Pessoal, mais uma vez, a sessão é encerrada, prejudicando gravemente os trabalhos desta casa. Aqui na casa tinha quoro suficiente para manter a sessão aberta, então nós estamos aqui lamentando o que tem acontecido aqui, porque não é a primeira vez. Eu apresentei um requerimento, inclusive, para ser votado no final da sessão, para tirar o salário dos faltosos, porque tem vereador aqui, lamentavelmente, faltando sessão toda semana. Então isso nós não podemos aceitar, e o Branco não espera isso desta casa, e fica aqui o nosso repúdio. Nosso repúdio já vem de muito tempo, já vem de muito tempo. A sessão está sendo sempre encerrada, sempre termina com um dos maiores problemas que nós temos aqui. Hoje foi apresentado o requerimento, a vereadora, além do PTF1, ia se defender. Uma acusação mentirosa do programa de televisão, e por isso, essa mesa diretora encerrou a sessão com vereadores aqui, que dava hora para que a gente prosseguisse com a sessão. Eu sou vice-presidente da Câmara, ninguém vai silenciar a minha voz. A minha fala de ontem foi em solidariedade aos funcionários, vigia, limpeza, cafezinho, que estão sem receber sim. Isso é fato, todos os vereadores aqui sabem o que está acontecendo. Eu não posso admitir isso, porque eu sou mulher, sou chefe de família, eu sei o que eles estão passando. Eu assisti aqui hoje um assédio, porque quando você reprime alguém, você está assediado e isso é crido. Nós temos direito à voz. Nós temos a oportunidade de usar essa tribuna para tratar de assuntos importantes do município de Rio Branco. Quando não acontece a sessão, o nosso direito à voz é cerceado. Então, estamos aqui solicitando que haja o cumprimento aqui do Regimento Interno, que haja as sessões que os vereadores possam vir para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho. Eu já solicitei a menina diretora que possa abrir um portal de transparência na nossa página principal da Câmara 2 para mostrar a frequência dos vereadores. Porque ali a gente vai saber as pessoas que estão compromissadas com o interesse da cidade, até porque fomos eleitos para ter essa quarta e quinta fazendo o nosso papel, que é com essa tribuna poder defender os interesses da nossa cidade. Peço a frente do jornal, olhem, estão avançando os vereadores que faltam, né? Porque esses vereadores todos os dias estão aqui, esperando terminar a sessão. Mas nós estamos aqui todos os dias, das 8h30 até a hora que termina. Eu quero dizer que todos esses vereadores que estão aqui estão sempre presentes. Então, esses fontes estão prejudicando. Não é só nós, vereadores, aqui todos são candidatos. E estão prejudicando a população de Rio Branco. Porque nós vem, e aí que o capitão Elemo falou aqui, tinha muitas coisas aqui para ser tratadas. Então, a sessão foi encerrada, mas tinha condições de continuar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, vamos lá.